E fala galera, to começando aqui mais um vídeo no nosso canal, Merdice Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita, antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a se tornar 3 vezes demais, porque hoje nós vamos falar de desenhos animados, nós vamos falar do Prime Video, nós vamos falar de 3 espiãs demais, porque a animação, a série animada completa, retornou para o Prime Video Streaming da Amazon, todos os episódios disponíveis no streaming, olha só, hein galera? Mas, temos aqui um plot twist, temos uma reviravolta, temos uma pegadinha nessa história, o que será que aconteceu, hein? Mas galera, vamos explicar melhor, vamos contextualizar melhor esse assunto, faz tempo que a gente não fala de 3 espiãs demais aqui no canal, o Totally Spice, A gente está na expectativa da nova temporada, ali o Revival, continuação do 3 espiãs demais, que estreia ano que vem, ele vai chegar na HBO Max e no Discovery Kids, quando ele chegar, já vai ter estreado o Max Streaming aqui no Brasil, e na TV ele chega no Discovery Kids, a gente espera que mude e venha para o Cartoon Network, Mas enquanto isso, a gente ainda está no aguardo, e de um trailer também, quando for divulgado, mas hoje aqui a gente vai falar do 3 espiãs demais clássico, do 3 espiãs demais antigo, ali, as 6 temporadas originais, e chegou no Prime Video, ele já esteve, em algum momento aí, uns anos atrás, lá no streaming da Amazon, E agora ele retorna, mas retornou de forma duvidosa, ele retornou de uma maneira bem suspeita, então a gente tem que comentar isso daqui, né? E não é de hoje que isso acontece na Prime Video, mas vamos lá, vamos falar aqui com mais detalhes sobre esse lançamento, Então vai estar na tela a notícia, vindo diretamente aí do site Animation Info, Info Animation, site que é ali dedicado a animações em geral, desenhos animados, anime e muito mais, eu vou ler aqui para vocês, já já eu comento mais, hein? Vamos lá aqui, ó. 3 espiãs demais estreia no Prime Video, entre barras aqui, atualizado. O Prime Video disponibilizou, para os seus assinantes, todas as 6 temporadas de 3 espiãs demais, Totally Spies, série que acompanha 3 adolescentes, Beverly Hills, Sam, Clover e Alex, o que poucos sabem, é que elas são espiãs comandadas por Jerry, líder da Organização Mundial de Proteção Humana ao Whoopi. Criado por Vicente Chalvon Demersay e David Mitchell, o desenho animado possui 156 episódios, produzidos entre 2001 e 2015 pelo estúdio francês Marathon Media. No Brasil, 3 espiãs demais é exibido atualmente pelo SBT, né? Mas já passou por vários canais, como Fox Kids, Jetix, Cartoon Network, Boomerang, Globo e Gulli. Em 2009, a série ganhou o seu primeiro filme e, em breve, vai ganhar uma nova temporada no Discovery Kids. É a nova temporada que a gente tá bem ansioso aqui no canal. E aqui tá a atualização, né, que eles comentam. Após a estreia da série na plataforma de streaming, vários relatos surgiram indicando que o lançamento não é oficial, tratando-se de episódios baixados do YouTube. Olha só. Para buscar esclarecimento, o Animation Info está em contato com a assessoria da Amazon Prime Video. Em breve, mais informações. Então tá aqui, galera. Essa aqui é a notícia. O que é que eu acho sobre isso? Bom, como eu falei antes, não é a primeira vez. Eu lembro, eu fiz um vídeo aqui no canal, acho que foi ano passado, ou foi antes, não lembro agora. Mas sobre a estreia de uns filmes de Dragon Ball Z na Prime Video. Nem quando você vai assistir, é estranho, né? Você vê ali e não é bem o material oficial que foi colocado lá. A Prime Video tem isso. A Prime Video, eles têm ali uma coisa que é algo que a gente teria que discutir, mas eu não quero entrar muito profundo nisso. Mas a Prime Video é o streaming que, digamos, é o mais fácil de você colocar conteúdo lá. Eu não vou dizer qualquer um, mas é quase isso. Qualquer um pode ali disponibilizar. E eles são os que têm a revisão mais francha, né? Então provavelmente entrou ali o 3SPA demais e não verificaram que era um arquivo direto do YouTube. Não foi ali o estúdio francês, nem a Disney, nem a Warner que adicionou o 3SPA ali. Que aliás, nem tem 3SPA demais na HBO Max ainda, né? Podiam colocar as temporadas originais. Mas não é uma reversão remasterizada, não é ali nada disso. Não é a versão de Blu-ray. É a mesma versão que tem no YouTube. Então você nota ali quando você vai assistir. Mesmo como foi com o Dragon Ball Z. Eu acredito... Eu não me lembro agora se o Dragon Ball Z ainda está lá nos filmes. E não sei se a Amazon retirou. Agora eu não tenho essa informação. Inclusive era um Dragon Ball Super Broly que também tinha. Um filme mais recente até então. Eu não sei se a Amazon vai remover aí o 3SPA demais, né? E em algum momento... Ou se eles vão deixar lá mesmo e fica por isso mesmo. Mas é engraçado. Toda vez que isso acontece é... É pelo menos engraçado, né? Eita, Amazon! Eita, Amazon! Mas é... É o 3SPA demais versão One Piece. 3SPA demais versão marinheiro dos oceanos. Né? É muito... É o 3SPA demais versão do Caribe. Que está ali na Amazon. Mas, de toda forma, está ali disponível. Então, quem quiser aí assistir, está lá. O errado você não está de assistir, né? Então, você está no direito. Está ali na plataforma oficial. Então, 6 temporadas de 3SPA demais. Para quem está no hype da 7ª temporada, da 9ª temporada aí. O Total Spice. O Mundo da Upe. Que vai estreando ano que vem. Se quiser relembrar aí a série. Não tem na HBO Max. Então, tem aí na Amazon. Então, quem quiser ali assistir, vai lá. Está completo as 6 temporadas. A maioria das pessoas não assistiu a 6ª temporada. Eu acho que passou ou no Disney XD ou foi no Nickelodeon. Aqui no Brasil. Não me lembro agora. Passou recentemente no Bom Dia em Companhia. Antes de acabar. E eu acho que ainda está no Sábado Animado. Mas a 6ª temporada é uma que não passou na TV Globinho. Então, quem quiser ver, tem no YouTube e tem na Prime Video agora. 6ª temporada foi a menos vista. Ela tem até uma dublagem diferenciada. Eu não sei se quando chegar a 7ª temporada, eles vão conseguir ali os dubladores das primeiras 5 temporadas. Ou da 6ª. Eu preferi que fosse das primeiras temporadas, que são as vozes mais marcantes. Eu tomara que a Warner consiga esse retorno. Mas é isso, galera. Uma notícia aqui um pouco mais descontraída, né? É uma notícia que é verdade, mas é engraçada. Mas, em resumo, 3 Espiãs Demais está completo. As 6 temporadas clássicas no Prime Video. Corre lá para assistir antes que venha a tempestade ou o Maremoto derrubar aí. Mas é isso, galera. Esse aqui foi o vídeo. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Quem é novo, quem ainda não é inscrito, faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. Se você gosta muito do canal, quer ver aí o patrocinador ou patrocinadora, a apoiadora do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre aí os episódios. Vão assistir ou não? Já viram. E é isso. Continue nos acompanhando para mais Diz no Futuro sobre 3 Espiãs Demais. Prime Video, Amazon, YouTube, Disney, Gabriel Max, Warner e muito mais aqui no nosso canal Nerd Sem Limites. É isso aí. Falou, galera. Até mais. Tchau. Tchau.